Gente, aniversário dele hoje Ó, parabéns pra Xuxa, né? Tedinho! É sempre pra vocês, Tedinho Tá? Hoje é sereno pra vocês Tem que bater duro, né? Tô de Guaraná Que amor do Guaraná, viu? Tá escorrendo! Ó, voltou até com o patel aqui, fora, viu? Menotti! Ok! Ó Gente, aqui pro gato, parabéns aí pro meu sanguinho É sempre o seu sanguinho Tedinho! Parabéns! Parabéns! Eu sei é seu dia, seu dia mais feliz Parabéns! Parabéns! Palminha, palminha! O que? O que? É B, é B, é B, é B É hora, é hora É hora, é hora É hora, é hora pra mim, Deus muda o seu espaço, pra que você te dê muita saúde, pra que você tenha muito tempo, né? Temos um julho, que são dois, não é isso? Vou te chamar. Gente, a gente fala legal. Também, gente. É, gente, quem dá também sai cada um de vocês. É, gente, quem dá também sai cada um de vocês. Ai, dois, não é isso? Só em sua conta, quem dá também? Obrigada, gente. Obrigada, gente. Nossa, um mês incrível. Nossa, gente, a gente tá aqui no tempo com. Cê tem noção que só agora? É o nosso melhor mesmo. Tô com dois anos. Dois anos, gente. Dois anos, gente. Dois anos, gente. Dois anos, gente. Obrigada. Obrigado todo mundo. Dois anos, gente. Quem tá louco? Por isso que eu falo, hein? Não desiste, gente. Não desiste de mim. É muito, muito difícil, gente. Verdade. Eu já não tô feliz nesse ano de live. Só de estar em transporte. Só de outro dia na padaria. Nossa, não é hora da casa. Hoje em dia, o Jonathan, assim, é o que eles não estão aqui. Ou seja, a gente tá no ranking, que seja incrível ainda. Eu acho que vocês olhem o cara do outro. Vou colocar só mais uma música, gente. Só mais uma música, tá? Só mais uma música, tá? Eu acho que também representa muito a música. que vai ter que ser, né? É verdade? Fala, meu amor. Assim, vai ver o coraçãozinho. Foi doce. Ó, a demanda que tá床 da música. Não, a gente tá dando mal já, hein, mas o que? É do que sim, é do que sim É do que sim, é do que sim Nossa, a gente tá muito feliz, ó Ela não tá, sério É, a gente nunca lhe viu a gente, sabe? É do que sim, é do que sim É do que sim, é do que sim You got a mind, but even anky change You caninhe in the grave, not it like some battery in the neben That's wild, I say fake it till you make it up And if you play like damn, then you just might make a change Rearranged, I've been bad too okay Take the worst stab, dessin', turn em to a game Take the best stab, and put them on ancking spay No pain from the brain till you feel no more pain Never slow yourself down You can get some more Push past that pain Imagine you finally done Open it up and finally restore E a casa é obrigada, a casa é obrigada, a casa é obrigada É o que eu posso fazer em frente no corpo É o que eu posso fazer em frente no corpo É o que eu posso fazer em frente no corpo É que você consegue me ajudar no jogo a fazer obrigada Eu tenho que ser melhor pra todos nós Exatamente, exatamente Que ainda tem que trabalhar no mundo Exatamente A 4-9 cantor Eu estou hoje em frente, eu tenho eu Eu estou hoje em frente pelo bravo digno tenho que colocar isso aqui Essa é a uma lenta Essa é a lenta Uma lenta E Se Eu E Nossa, obrigada, eu sou o primeiro Eu nunca falo que maluco, que nem Eu só lembro de nada Eu sou o primeiro Esporte, eu estou até obrigada Tá, você mandou a noite Que se acendeu, eu trai o flagrante Eu sou o primeiro Eu sou o primeiro Eu nunca falo que maluco, que nem Eu só lembro de nada Eu não tô ouvindo nada ainda Eu tô falando muito Gente Gente Eu tô com o capitão, não A gente quer se acessar o seu E eu também A gente tá me sentindo Vitorial Parece que Vitorial também Meu Deus 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 Tem nove horas nesse segundo A gente só voltou no batalha Realmente A gente tá repudendo toda hora Jonta Obrigada 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 Do tornei Obrigada 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 Que se levou Que se levou um menino a comer na rua É Hoje pode um morirão É Um bolanche Para o menino Bruno Não, não é nada Hoje é dia de besteira De prova besteira Gente, por hoje acabou batalha Tatiha de bobo Deixando Que se levou Já temos Ué, já Então ontem que acabou? Foi ontem que acabou? Pensei que ia ter mais Pensei que ter mais Pensei que ter feito com casa Não tem que ver Rapazes Gente, meu sonho Então foi ontem Por isso que já teve a comemoração Tudo Boa noite, Helio Olá Olá Joseph Boa noite Helio Renê Obrigada 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 Não sei mais que eu vou colocar A gente juro José Cida Obrigada Não sei que músico hein Mãe Pra noite menina Eu vou colocar Pra você Hoje estou quebrando É a mesma tenta se reerguer aqui Começou? Começou nas corais, nossa cantorinha, né? É, vitórias, porque, gente, eu vi o que você tinha aqui tomado como presente O pessoal tá com certeza, tudo bem, tudo bem É, tá saudade, tudo bem É, meu Deus